O Estado de São Paulo apresenta agora um programa de imunização para aplicar a Coronavac. A Daniela Salerno participa da coletiva e já tem a informação de que a vacinação vai começar no dia 25 de janeiro em São Paulo. É isso mesmo? E quem vai ser vacinado primeiro? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Gotino. Vamos lá. São várias informações aqui que a gente tem diante dessa coletiva. A data que a gente deu em primeira mão, inclusive no portal R7, era a partir do dia 25 de janeiro. Essa campanha, início de campanha de vacinação contra o coronavírus, com a Coronavac. E agora, durante a coletiva, foi confirmada realmente essa data. A partir do dia 25 de janeiro, parte da população passa a ser vacinada. Serão nove semanas de vacinação numa primeira etapa, incluindo principalmente profissionais de saúde, quilombolas e também acima de 60 anos. Como isso vai ser feito, né, Gotino? A prioridade é a seguinte, além dos profissionais de saúde e também dos indígenas e quilombolas, a prioridade é quanto mais idade tiver, primeiro vai receber essa vacina. Então, nas primeiras semanas, a partir do dia 25 de janeiro, quem tem 75 anos, e isso vai decrescendo a idade, diminuindo a idade até o dia 28 de março. Aqui só foi anunciada essa primeira etapa de vacinação, contando, portanto, acima dos 60 anos. Depois, o restante da população. O que é importante também a gente mencionar? Em todo o estado de São Paulo, são mais de 5 mil postos de vacinação. Então, a meta do governo do estado para dar conta dessa população, para dar conta dessa vacinação em massa, é dobrar os postos de atendimento. Então, por exemplo, qual que é a ideia deles? É ter vacinação em escolas, é ter vacinação em quartéis da PM, é ter vacinação, inclusive, com esquema drive-thru. Isso para atender todo mundo que chegar para vacinar. Lembrando que a vacinação será do dia 25 de janeiro, nessa primeira etapa, até 28 de março, e vai acontecer de domingo a domingo. Eu tenho aqui, inclusive, os horários de segunda a sexta, um horário ampliado. Sábado, domingo e feriado, vai ter vacinação também. Outro ponto importante da gente mencionar é que nessa primeira etapa são 9 milhões de pessoas, portanto, 18 milhões de doses, cada pessoa se vacina com duas doses, e 4 milhões de doses serão destinadas a outros estados e municípios que já fizeram contato e têm o interesse de receber a Coronavac. Gotino. Obrigado. A gente segue uma outra informação importante, é que precisa aguardar o resultado final da pesquisa, a eficácia da vacina e a autorização, principalmente, da Anvisa, para que as pessoas possam ser vacinadas. Então, essa é a programação. O Instituto Butantan acreditando que vai ter todas as aprovações até o dia 25 e que o material já vai estar pronto para poder vacinar. A nossa torcida é que realmente isso aconteça, não só essa vacina como outras, inclusive já começando no Reino Unido agora, outros países também já avançando, a Rússia também com Sputnik, né? E a gente está torcendo para que realmente a vacina chegue, para que a gente possa retomar a nossa vida. E a nossa expectativa é muito grande. São Paulo já tem esse cronograma, essa programação, aguardando, claro, todos os trâmites e autorizações.